Um desfecho trágico que chocou toda a cidade de Francisco Beltrão no final da tarde da quarta-feira. O que era para ser apenas uma parada de orientação em uma barreira sanitária, se transformou em pesadelo para a família de Nilvo Bortolini, de 48 anos. Era perto das cinco e meia da tarde quando o Corolla Preto, com seis pessoas, não parou nessa barreira sanitária montada perto do hospital regional. Policiais militares que estavam no local iniciaram um acompanhamento com moto. O indivíduo do Corolla, por vezes, tentou ainda jogar esse Corolla, fazer com que a moto viesse a se acidentar. Ele deu freagens bruscas, jogou em cima da moto da polícia e o nosso policial estava apenas acompanhando e, enquanto a outra policial que estava no bloqueio, passando as informações por rádio. A perseguição seguiu até esse trevo que dá acesso à Itapejara do Oeste. Aqui, o carro em fuga bateu em outro que fazia o trevo regularmente. Naquela caminhonete estavam três pessoas. O motorista ficou gravemente ferido. Além dos ferimentos provocados pelo acidente, Nilvo Bortolini foi atingido por um disparo de arma de fogo. Segundo a polícia, militares da Polícia Ambiental prestaram apoio na ocorrência e chegaram a atirar em direção ao carro suspeito. Inicialmente, ele jogou o veículo em cima dos dois polícias da Ambiental. Esse é o relato que os policiais me passaram, né? De que o indivíduo havia jogado o veículo em cima deles. E eles, para conter essa injusta agressão e preservar a sua vida, realizaram dois disparos contra esse Corolla, visando a sua segurança e visando a parada daquele veículo. Socorristas do SAMU tentaram reanimar Nilvo por mais de meia hora. Mas, infelizmente, o homem que estava com um filho não resistiu e morreu na ambulância. Familiares acompanharam desesperados os trabalhos dos socorristas. O sogro dele, bastante abalado, conversou com a imprensa. O senhor me falava que ele ia para onde? Vinha aqui para o mercado, né? Minha filha falou. De casa para o mercado. Estava ele, sua filha e uma criança? Ele, meu netinho só. Minha filha tinha ficado em casa, que vinha comprar as coisas no mercado aqui. De acordo com os bombeiros, Nilvo teve uma parada respiratória após ser atingido pelo disparo. Pelo que averiguamos no local, foi um ferimento por arma de fogo. Em que região do corpo? Não podemos dizer que esse foi o motivo da parada, porque não sabemos exatamente como foi o acidente. Mas vimos ali que existe um ferimento por arma de fogo perto da região da cabeça, do crânio. As seis pessoas que estavam no Corolla, quatro homens e duas mulheres, foram presas e encaminhadas à delegacia de Francisco Beltrão. De acordo com a polícia, alguns tinham passagens policiais. No momento do acidente, não foram encontradas armas nem drogas com os suspeitos. O corpo de Nilvo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal pela própria ambulância do SAMU. Agora, a Polícia Civil vai investigar os fatos para descobrir por que o motorista do Corolla fugiu e apurar de onde saiu o tiro que atingiu o Nilvo. E aí E aí E aí